Secretário, que obras são essas que estão sendo feitas? Estamos fazendo a pavimentação asfalcica nas ruas do bairro, principalmente nas ruas onde estão os corredores de ônibus, passas linhas de ônibus. E aproveitando e fazendo as travessais também, as ruas que estão mais carentes, mais supremas. O índio do tráfico, ainda vamos aproveitar o bairro aqui, vamos fazendo uma geral aqui no sol e mar. Sol e mar e quais outros bairros estão sendo assaltados? Vamos fazer Sol e mar, um novo cavaleiro, uma parte da grande cavaleiro, uma parte de São Marco, a cidade, centro da cidade também, Miramar, uma rua do Visconde, São Marco da Falei. Bom, quer dizer, com isso vão acabar os buracos na rua? Com certeza, vão acabar com todos os buracos na rua. A intenção é, se não furarem a rua de novo, para ficar lisinha. Diziam que Macaé era famosa por controle de velocidade através dos buracos nas ruas da cidade. Isso vai acabar? Controle de velocidade, nós vamos ter que fazer quebra-mola e botar pardal. A cidade tem que se educar, né? Vou ter que ajudar e colaborar com essa parte aí. Evitar acidente. Se a pista ficar boa, a gente vai morrer. Não vai ser mais o buraco que vai controlar a velocidade. Com certeza não. Com certeza não. Ok, obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.